Uma teoria diz que o Willy Wonka teria não só escolhido, mas planejado a morte de cada uma das crianças na sua fábrica. Filmes antigos, mais precisamente filmes de fantasia dos anos 80 e 90, por algum motivo, são muito assustadores. Eu até me lembro de ser pequeno, assisti e não achar tão assustador na época. Mas assistindo hoje, em comparação com o tipo de filme que é feito hoje, a gente percebe que, mano, sei lá, eu acho que eu tinha medo e eu não lembro. Só pode, porque é muito creepy. Porém, hoje vamos falar exclusivamente de um. Willy Wonka e a Fantástica Fábrica de Chocolates de 1971. Assustador! Deixa o like que eu tô ligado que vocês gostam desse assunto, eu sei que vocês gostam, né? Então bora ajudar o criador de conteúdo, gente! Se inscreve também, tem vídeo chegando toda terça, quinta e domingo. Então, pra não perder nada, se inscreve e ativa o sininho. Tamo junto? Então bora! É difícil a gente pontuar a coisa mais assustadora na Fantástica Fábrica de Chocolates. Porque a gente tem, por exemplo, o clima do filme, que sugere um certo terror. Pra mim, sugere. Jamais alguém entra lá. Jamais alguém sai de lá. E ele tinha razão, Charlie. Desde o dia trágico em que mestre o Wonka... Hoje em dia, um filme de animação, um filme infantil, ele é muito mais colorido. Ele é muito mais feliz. Tomando como exemplo, a própria nova versão da Fantástica Fábrica de Chocolates, que é muito mais colorida, né? Ainda assim, eu acho que o Willy Wonka e a Fantástica Fábrica de Chocolates de 1971 têm um terror. Tem aí alguns personagens que eu nunca entendi a existência. Tipo aquele cara que fala com o Charlie no começo do filme, na frente da Fábrica de Chocolates. Ele me dá medo até hoje. Jamais alguém entra lá. Jamais alguém sai de lá. Os umpa-lumpas, que dão medo sim, não adianta falar que não dá medo. Umpa-lumpa, umpa-dindimpa. E o próprio Willy Wonka, né? Tá tudo aqui, preto no branco, claro como cristal. Vocês roubaram a bebida voadora. Uma teoria diz que o Willy Wonka teria não só escolhido, mas planejado a morte de cada uma das crianças na sua fábrica. Isso porque, pra começar, no bilhete dourado, tinha a data em que as crianças tinham que comparecer à fábrica. Porém, como o Willy Wonka sabia que até a data, os cinco bilhetes teriam sido encontrados? Depois, como ele conseguiu prever cada criança que encontraria o bilhete, se ele próprio não tivesse escolhido as suas vítimas? Não entendeu? Vou explicar. Assim que a criança acha o bilhete, ela imediatamente é abordada por um senhor chamado Arthur Slugworth, que a princípio se apresenta como um rival do Willy Wonka. E quer que as crianças roubem a fórmula de uma tal balinha, que segundo ele, seria sua ruína. Só que no final descobrimos que ele, na verdade, é um funcionário do próprio Willy Wonka. Não, não, esse não é Slugworth, ele trabalha pra mim. Pro senhor? Ou seja, Willy Wonka enviava o seu funcionário exatamente na criança que ele teria escolhido como a próxima felizarda a encontrar o bilhete dourado. E só pra comentar, eu morria de medo desse cara. Eu morria de medo da cena que ele encontrou o Charlie. Meus parabéns, garoto. Meus parabéns. Você achou o último bilhete dourado. Muito bem, chega o grande dia e as crianças entram na fábrica. E temos aí o momento em que ele pede que as próprias crianças assinem um tal documento elas mesmas. O que já é ilegal por si só, visto que elas são menores que idade, né? Sem dizer que apenas as primeiras linhas do documento eram legíveis. Ou seja, cilada, né gente? E nela, ele tira da fábrica a responsabilidade sobre qualquer acidente que pudesse vir a ocorrer com qualquer uma dessas pessoas. E sabendo como as crianças são, a única coisa que ele precisaria fazer era apresentar o local que as levaria à morte. Local esse que o próprio William Wonka já havia premeditado. Já que o nome das crianças está na música dos Umpa Loompas. E ele estava decidido com o plano, viu? Tanto que projetou a entrada da fábrica de forma que uma vez dentro, não há volta. Você tem que ir pra frente. Senão você nunca mais sai. Olha que pesadelo. Por quê? Tem medo? Vocês não podem voltar. Tem de ir pra frente pra poder voltar. Vamos, depressa. Na versão atual do filme, os produtores quiseram apagar essa ideia. Então eles mostraram as crianças saindo da fábrica. Algumas, inclusive, com sequelas irreparáveis. Mas na antiga, não. O filme acaba e nós não sabemos se o Augustus Gloop foi batido e virou creme. Se a Violet explodiu antes deles esvaziarem ela. Se a Veruca foi triturada antes que tirassem ela da máquina do lixo. E se o Mike TV viveu após ter o seu tamanho totalmente alterado. É doideira, né? Fala aí, loucura ou faz sentido pra você? Comenta aí embaixo. Um outro momento bizarro na Fantástica Fábrica de Chocolates é quando o Willy Wonka entra com seus convidados em um túnel no Rio de Chocolate. E tudo fica extremamente assustador. Existe uma outra teoria a respeito disso. Vou comentar. O que acontece na cena é que os adultos e as crianças no barco ficam desesperados. Vendo imagens perturbadoras. Como uma pessoa morta. Com uma lagarta passando na cara da pessoa. Eu não sei, inclusive, se é uma lagarta ou um sanguessugo. Eu não entendi o que era aquilo. Uma galinha sendo decapitada. Insetos gigantes. E no meio da confusão toda, o Willy Wonka começa a recitar um poema absurdamente assustador. Dando a entender que ele é louco. Ou tá ficando louco. E sádico. Eu não vejo a luz brilhando. E o perigo vai crescendo. E o inferno está flarejando. Mas o que deu palco pra teoria foi o momento em que aparece o olho com uma pupila dilatada. O que sugere que o Willy Wonka, na verdade, drogou a galera toda com os doces da sala chocolate. A sala que eles estavam antes de entrar no bar. E obrigou eles a terem uma experiência psicodélica. O vovô Joe e o Charlie são as pessoas de bom coração. Com a mente em boas ações. Por isso são os menos afetados com imagens ruins. E eles até gostam. Isso é meio estranho. É estranho esse ali. Mas divertido. Já o restante da galera sofre. É aí uma outra teoria que, de certa forma, faz sentido. O que você acha? E ainda sobre essa cena, tem uma nota dos atores, hein? Em entrevista, a atriz que interpretou a Violet Beauregard afirmou que todas as crianças ficaram morrendo de medo do Gene Wilder. O cara que faz o Willy Wonka. Isso porque ele foi tão convincente que os pequenos acreditaram que ele tinha realmente ficado louco. Agora, bora comentar curiosidades bizarras que envolveram a produção. Vários dos elementos da sala chocolate são realmente comestíveis, gente. O Rio, por exemplo, era realmente de chocolate. Feito de cacau e creme misturado com água. Porém, a receita estragava muito rápido. E começava a feder. E aí você imagina. É uma das cenas mais emblemáticas do filme. A gente que tá assistindo fica imaginando que, mano, deve ser um cheirinho de doce, chocolate, baunilha. Quando, na verdade, na real, era o maior fedor do mundo, gente. Hum, que rio de água suja. Isto é resíduo industrial. Você estragou o sistema de escoamento. É poluição. E vamos à mancada do Gene Wilder nessa cena. Pois bem, durante a gravação da tomada final da música tema Pure Imagination, ele morde uma flor xícara amarela. Como praticamente tudo no cenário era comestível, ele resolveu improvisar nessa cena e comer a flor. Ou seja, esse final não estava no script. O problema é, essa flor não era comestível. A flor que ele usa na cena era, na verdade, de cera. E o ator percebeu isso enquanto mastigava. Porém, ele teve que ficar mastigando até o diretor dizer corta. Ah, e ele podia cuspir o babado. Pensa que loucura. E você se lembra da cena em que a gente vê muitas e muitas barras de chocolate sendo descascadas pelas funcionárias do pai da Veruca, a menina mimada? Pois bem, aquelas barras de chocolate não eram de chocolate, sim de madeira. A equipe de arte fez de madeira porque, obviamente, essas tomadas levam muito tempo pra ser produzidas. E se fosse de chocolate orgânico, ia ficar uma meleca. As barras não iam durar, provavelmente. Foi uma jogada deles. E já puxando o gancho da menina mimada e falando da sala chocolate, a Veruca Salt se machucou real durante as filmagens. E pode ser visto no corte final do filme ela machucada, gente. A atriz não sabia que a rocha onde ela fica acertando uma bala gigante era real. Já que em cenários, normalmente, se usam rochas falsas, né? De isopor e tudo e tal. Até por conta mesmo da segurança dos atores. E o que rolou foi que a atriz desceu real com o joelho na pedra. E acabou se cortando. A mancha de sangue na sua perna, inclusive, pode ser vista no corte final do filme. E a cena das espumas, quem lembra? Pois é, ela também não terminou bem. O que aconteceu foi que eles usaram espuma de extintor de incêndio na cena. Por conta da textura. Mas não imaginaram que o produto poderia causar qualquer tipo de efeito colateral nos atores. Mesmo assim, não deu outra. A espuma causou uma irritação severa na pele de todos eles. Deixando a pele deles ardida e dolorida por dias. Necessitando, inclusive, de tratamento médico. Com creme, etc. E a fantástica fábrica de chocolate também não escapou de erros de gravação, hein? Como, por exemplo, na parte em que o doceiro canta. Podemos ver ali no cantinho, ele bater o braço do balcão na cara de uma menininha. Repara bem. Depois temos um erro de continuidade. Na cena em que o Wonka caminha lentamente para receber as crianças. Existe uma sombra que cobre boa parte do tapete vermelho à sua frente. Mas em questão de segundos, essa sombra desaparece. E temos os cabos de aço à mostra. Hollywood usa desse artifício há décadas para fazer coisas ou atores voarem. Porém, na fantástica fábrica de chocolate. A equipe de arte não foi boa o suficiente para esconder os fios. Como na cena em que Charlie, vovô Joe e voam. Após tomarem uma das misturas do Sr. Wonka. Repara bem. Podemos ver claramente os cabos de sustentação. E uma última curiosidade. O verdadeiro nome da história é Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate. Porém, havia uma negociação com uma fábrica de chocolates real. Que estava também por trás da produção do filme. Ou seja, cash money. E com os direitos da marca, eles lançariam o Wonka Bar Real. Que é a barra de chocolate Wonka. Por isso exigiram que o nome do filme levasse o logo Wonka. Porque seria esse exato logo na barra de chocolate. Assim, o filme ficou Willy Wonka e a Fantástica Fábrica de Chocolates. Porém, em 2005, o nome original foi usado e ficou Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate. E sobre os chocolates que foram lançados em 1971, depois do lançamento do filme? Pois bem, eles não duraram. Eles tiveram de ser retirados da prateleira porque a receita não deu certo. Os chocolates derretiam muito rápido. Nas prateleiras. O que fez com que a distribuidora tivesse que vender os direitos do Wonka Bar para uma outra fábrica de chocolate. Que aí sim, começou a produzir o Wonka Bar de uma forma que não derretesse nas prateleiras. Eu, inclusive, já comi o Wonka Bar que a minha amiga, a Bela Faria, me mandou. É uma delícia, gente. Conclusão. Além das teorias que o próprio enredo do filme propõe, como o Willy Wonka ser um sádico louco, tiveram coisas estranhas nos bastidores do filme também. Mas é um clássico. Você gosta desse clássico? Já assistiu? Comenta aí embaixo. Não esquece de deixar o like e de se inscrever, hein? Bora ajudar o criador de conteúdo. Vídeos incríveis aqui do ladinho, ó. Clica, vem assistir, vem se entreter. É nóis. Um beijo. E até o próximo vídeo. Um beijo.